Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Reward na DLC da Realeza e na nossa tribo dos despreparados. Não é que já não são mais despreparados já faz um tempão. Só a Jana mesmo já está com 20 de construção. A Jana está o bichão na construção. Esse episódio aqui eu vou me dedicar a fazer algumas salas que estão sendo compartilhadas. Inclusive o Alexandre já está compartilhando a bancada de pesquisa com a Enguia. Então significa que a Enguia agora está tendo às vezes algum tempo livre para poder pesquisar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área aqui e vou fazer de blocos de granito mesmo. Eu não vou fazer de... eu vou deixar três espaços aqui padrão. Eu vou fazer isso aqui. Puxar daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. O vazãozinho é mecanoide. Vamos ver de onde é que eles estão vindo. Opa! Dentro da base? Aí não. Aí é maldade. Um pouco mais. Vou ficar aqui, né? Na verdade. Muito perto, muito perto, muito perto. Vem pro pai, vem. Pera aí. Vem pra cá, na verdade, porque se for... É, o que eu pensei. É isso mesmo. Dá um stun nesse bicho aí. Ah, o quento é muito burro, mano. Cai no braço. Aí. Mete a porrada. E agora foge. Cadê aí, Caroline? Deixa ele vir atrás. Não vai vir, não? Vem pro pai, vem. Toma esse stun. Beleza. Libera todo mundo. Só pra me atrasar, né? Cadê o... 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 É, los... Resgataram já? Já resgataram. Ok, agora vamos acelerar, né? Sem vazão, eu não esperava. Eles vão levar os corpos dos mecanoides pra cá, pra fora. A pesquisa tá na produção de suco turbo. Deixa rolar. Libera aqui. Eu preciso de uma arma pra vocês fazerem mais um arco, pelo menos. Deixa eu colocar aqui, ó. Tarefas, fabricar um arco grande. Fazer mais um. Tá faltando arma. Eita, menos três. Será que vai zoar meus cogumelos, mano? Eles já estão no 96% crescido já, 97%. Acho que dá tempo. Acho que dá tempo sim. Bom, o que eu vou fazer nessa área aqui? Eu vou fazer um hospital, né? Fazer um hospitalzinho decente. Fazer entrada aqui e outra aqui, ó. Fazer duas entradas no hospital. Vamos ver essa área aqui. Olha os tumbos raros aí, ó. Será que eles vão tentar entrar na base? Acho que não. Acho que eles não vão tentar entrar, não. Se eles tentarem entrar, era bom que eles passavam pelas armadilhas. Mas acho que eles vão ficar aqui fora. Ó. Como eu tenho madeira... Quanto eu tenho de madeira? Não tenho nada de madeira. Não. Tenho mil de madeira. Por enquanto eu vou fazer o chão de madeira. Fazer o chão de madeira, por enquanto. Cadê eles? Estão lá fora. Dá pra arriscar? Mano, não vou arriscar, não. Deixa eu rolar. Fazer o chãozinho de madeira. Fazer um hospitalzão louco, hein, mano? Arquiteto, estrutura, mobília. Cama de madeira. Vários leitos. Tratado coronga. Dois, três, quatro, cinco. Tem que desbesteir aqui, né? Pus pra reinstalar ou pus pra copiar? Pus pra reinstalar. Tela de pesquisa, produção do suco turbo. Vamos pesquisar o piano agora. Pesquisar. Tem alguém sem arma, né? O Kenta. Equipa. Alguém fez o arco aqui? Não. Ah, tem que fazer a escultura aqui, né? O que eu faço? Esse pegou a Jade lá embaixo? Ainda não. Vou fazer o seguinte. Vou adicionar a tarefa. Vou pôr pra fabricar uma escultura enorme. Só pra gente fazer um teste. Detalhes. Vou proibir tudo. E vou deixar fazer com Jade. Vai gastar 400 ingredientes. Eu acho que talvez dê isso aí. Mas eu vou fazer. De Jade. Uma estrutura. Quem vai fazer isso aqui tem que ter pelo menos 6 de... De sair. Ó, o hospitalzão aí. O louco aí, ó. Vamos lá. Definir a cama médica. Todas. 2, 4, 5. Vou fazer 10 leites. Essa cama aqui eu vou remover. Vou deixar 8 leites. 2, 4, 6, 8. É, uma pra cada. Essa cama eu vou excluir. 8 leites. Aí aqui a gente põe outras coisas. Deixa eu remover isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Até eu tenho algodão. É pano suficiente pra fazer o restante dos carpetes, né? O ideal é que eu faça o chão do hospital de piso estéreo, né? Esterilizado. Mas, no momento, não tá rolando, não. Como eu tenho bastante bloco de granito. Eu acho que eu já vou começar a mudar o piso, já. Pra ladrilho de granito. Vou começar a fazer isso, já. Tá na hora, já. Como o piso aqui é de... É, vou fazer assim. Eu não quero trocar o piso que já tem. Não sei nas partes onde é. É, que se dane. Vou começar a trocar aqui. Troca aqui. Troca aqui. Obra-prima. Obra-prima. Opa! Ah, foi a cama. Pensei que tinha sido... Pensei que tinha sido a obra de arte. Não tinha nem como. Fez um... Ah, grande porcaria. 5 de... O bom é que essa cama aqui, ela vai dar... Uma eficácia de descanso de 125%. Muito bom. Em relação a uma outra cama que é normal... Ela tem uma taxa de descanso de 114%. Faz bastante diferença ser uma obra-prima. Todas as camas médicas. Agora eu tenho um hospital, então significa que essa parte aqui eu posso... Demover. Tudo isso aqui. Menos isso. Isso aqui eu só vou embalar de volta. Desinstalar. 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 Certo? O hospital tá pronto. A gente tem que melhorar... A condição do hospital, né? Ele tá limpo atualmente. Vamos colocar aqui no hospital... Ixi, as vagas tão apodrecendo. Tenho comida suficiente. Missão ativa. Coleção of fortuna. Coleção of fortuna. Vermissão. Acceptando mensagem sobre uma coleção de itens valiosos no valor de 1.385 pratas. Tão distante de crianças em choque. A coleção consiste em... Onde tá os... Vamos ver. Eu quero saber onde é que tá esses bagulho aí. A minha casa é aqui. E os itens tão aqui. Eu passo. Passo que eu tô preocupado com a minha base no momento. Deixa de hora que eu tiver mais tranquilo. E eu preciso fazer telhados nisso aqui tudo. Teto. Zona área. Expandir área de telhado. Aqui. Aqui. Cara, ninguém se molhando passando entre uma casa e outra. Aqui. O telhado constrói muito rápido. Até mesmo. Aqui. E aqui por alto. O telhadinho agora. É, fora a área de... De plantio, né? Pode ter telhado em tudo. Lá vem uma égua doida. É égua doida. Vamos ver por onde ela vem. Péssima escolha. Péssima escolha de caminho. Beleza, agora tem telhado. Vamos começar a construir os pisos. Ah, o bônus é o mesmo piso. De granito é que eu... É bom que eu libero um espaço aqui, né? De granito quanto eu tenho ainda. Tenho 269. Até que sobrou bastante. Eu achei que ia gastar tudo. A maior parte eles já entregaram. E aí vai começar a sobrar bloco de mármore, né? É, 249 bloco de mármore. Acabou a inspiração do tiro certeiro e a Jana tá largando o braço. Vamos remover essa área de plantio. Excluir. Não vai mais plantar. Dente de leão. Arquiteto. Piso. Piso de granito. Aqui. Aqui. Tudo em nome do progresso. Aqui nós troca mesmo. Não tá nem aí. O bônus vai diminuir, mas pelo menos eu não preciso mais me preocupar em ficar plantando os dente de leão. A skill de plantar da Caroline já tá autoeficiante. Já todo mundo tá com touca de fio do diabo. É sinal que estão que já colheu. Ó a touquinha do fio do diabo. 99%. Olha que interessante. Ela tem uma resistência ao fio de 10, mas a resistência ao calor dela é de 60%. A resistência ao calor. Aí é muito forte. Fora isso, a durabilidade, a qualidade do fio do diabo é muito bom. A gente poderia até melhorar essa plantação do fio do diabo. Pra próxima colheita. Acho que eu vou expandir essa plantação do fio do diabo. Essa parede aqui já não faz mais sentido eu ter essa parede, né? Já tá fechado já. Onda de frio. Uuuh, cara. Essa parede aqui não faz mais sentido. Tá bom, tá todo mundo agasalhado. Casaco, tá tudo tranquilo. Vou expandir isso aqui. Bom, meu hospital por enquanto eu acho que é mais isso mesmo. É só a área de tratamento. Manter limpo. As camas tão boas, tá tudo tranquilo. Então, tá de boa. E aí, ele não fez porque eu acho que não deu o jade, né? Quantas jades será que deu? Deu duzentos e quarenta e oito. Tá, então vamos trocar o material. De jade pra prata? Vou fazer de prata, vai. Vamos ver. É um dinheiro que talvez faça falta, né? Mas tudo em nome da geração de conteúdo. Eu acho que eu posso liberar pra fazer blocos de novo, hein? Pode tirar a suspensão aí. Pode tirar a suspensão. Agora tem um hospitalzinho decente. Deixa eu colocar aqui uma área de estoque. Um estoquezinho aqui. Proibir tudo. Vou colocar prioridade crítica. E aqui vai vir produtos, medicamentos e drogas. Medicamentos e drogas. Prioridade crítica. E aí eu tiro a prioridade desse aqui. Que eu acho que é crítica. Não, tá normal. Beleza, é isso mesmo. Quanto eu tenho de componente? Dez componentes. Beleza. Toma e piso, né? Pode tá ficando legal. E aí a gente pode iluminar o caminho. Colocando algumas tochas. Na verdade eu vou precisar de mais madeira, né? Minha madeira tá... Acabando o dezembro. Tá acabando o inverno já. O inverno passa tranquilo, né? Pra quem tá lá na série do Gabriel lá. O inverno disso aqui é piada. Cortar árvores. Cortar de preferência dentro do perímetro da base. Acho que é melhor. Aí, beleza. Ok. Essa aqui era a primeira área que eu queria criar aqui na base. Já tá criada já. Que é... Ó, cerveja, fumo, brilho, pinoxilina. Show de bola. Ficou bom. Gostei. Talvez expandir um pouco. Mas é que vai perdendo beleza, né? Conforme eu vou colocando tranqueiro no chão vai perdendo beleza. A função falhou. Não tô nem aí. Não dá pra plantar agora. A zona de cultivo tá bloqueada. E eu vou fazer, eu acho que... Vou pegar essa área aqui, ó. O que que eu tenho aqui? De bloco. 398, 402 bloco. Putz, eu podia ter feito a... A escultura de um rato louco vindo aí. Falar em rato louco. Equipes aqui. E o Kenta tá armado. E o Guia tá desarmado. Ninguém fez o... O arco. É. Já já alguém faz. Não se preocuparam. A área de entrada da base continua sendo essa aqui. Mas depois eu vou passar pra cá. Muito provavelmente. Ou pra cá. Essa área aqui, na verdade. Vou isolar esse pedaço aqui, ó. Depois. Deixa eu continuar fabricando blocos de... Cardose. Não, piranilo. Todo mundo trabalhando. Ligeiramente impressionante o hospital. Muito espaçoso. Depois eu coloco mais algumas coisas. Mas eu acho que o material que vai no hospital. Eu ainda não tenho, né? Preciso pesquisar. As coisas que vão no hospital. Pesquisar. Em guia pegou a característica de domador. Trabalho. Em guia. Domesticar. O que tem no mapa que você pode mostrar que você é bom mesmo? Eu tenho uma mega preguiça. Vamos ver se você é bom mesmo. Vai. Quero ver. Quero ver se você é bom mesmo. Oito dias a expiração. Quanto ele tem de 10. Que ele tem de 10. Quero ver se você não tem com o que domar, né? Acho que ele não tem com o que domar, né? Tem bastante carne seca. 748. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aproveitar. Vou plantar mais fio do diabo. Essa área toda aqui. Pronto. Acho que assim tá bom. O do diabo tem um bom valor aí do comercial. Agora eu posso iluminar. Imobília, tocha. Na verdade eu acho que uma tocha em cada esquina. Galinhas se juntaram. Galinha vira praga, hein? Galinha vira praga. E já chega a praga toda, né? Vamos fazer um galinheiro. Dentro dessa área aqui é mancada, né? Daí se tiver uma infestação vai me lascar. Vou meter um galinheiro. Acho que é aqui embaixo, ó. Vamos lá. É arquiteto, zona e área. Vamos gerenciar áreas aqui. Vou criar uma nova área. Vou nomear pra galinheiro. Galinheiro. Ok. Cada dois ovos dá uma refeição, tá? Galinheiro vai pegar toda essa área aqui, ó. Galinheiro vai pegar toda essa área. Galinheiro vai pegar toda essa área. Peraí que eu perdi a visualização aqui. Galinheiro sai aqui, ó. Aqui é o galinheiro. Então vamos pegar os animais agora. As galinhas vou mandar pro galinheiro. Galinhas e galos, né? Beleza. O que que essas... Ó, já estão fazendo ovo já. O que que elas comem? Vegetais, sementes, plantas vivas, refeições, alimentos processados, licor e ração. Beleza. Elas comem ração. Tem mecanoide ali pra desmontar. Vou deixar elas nessa área aqui. Vamos ver quanto tempo elas duram. Ou posso plantar feno aqui, né? E aí conforme for passando o tempo eu vou mudando. Abrir uma zona de cultivo aqui. E aqui eu vou plantar feno... Feno. Aí. Vamos denominar aqui uma zona, uns locais de... Pra eles dormirem. Pronto. Nem preciso eu acho, mas... Expandir um telhadinho. Até aqui. Show de bola. O Elon está ajudando. Acho que ele fez a escultura, né? Eita, invasão. Caiu espalhado. Nenhum caiu dentro da minha base? Não. Nenhum caiu dentro da minha base. Eu vou fazer o seguinte, então. Restrição de área. Todo mundo no seguro. Não fez o arco, né? Aparentemente não. Então... Todo mundo faz aquela surpresa lá. Atordou antes que ele atira. Tô coberto aqui, filhão. Só vem. Caramba, quanto mecanoide. Madeira. Tô coberto aqui, você não vai me acertar. Tô pior que acertou. Só porque eu falei, ele deu um tiro. Eita, zumbido psíquico. Ok, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar. Então o hospital tá pronto. Meu próximo objetivo era o local de pesquisa, né? Preciso fazer um quartelzão também decente. Quase disponível. Fonte da invasão para apagar. Preciso traduzir melhor essas coisas, né? Um comerciante está chamado por perto. Nativos da tribo do Berro estão o caçando. Ele está pedindo pra você sinalizar e atrair para crianças em choque para que possa escapar. Quatro componentes avançados. Isso aqui vale um dinheiro bom, viu? Em agradecimento, o comerciante enviará as seguintes mercadorias para o meio de cápsulas de transporte. Quatro componentes avançados. Eu aceito. Eu tô sem armadilha, mano. Não vou aceitar, não. Vai dar um rolê. Não é saber treta, não. Olha os ovos de galinha já. Fertilizado. Subiram a praga. Não sei, mas eu acho que era melhor eu ter passado para cá, né? Trazer para cá ovos também, né? Comida, crua, refeição. Vegetariano, carne, produtos, animais, ovos fertilizados e não fertilizados. Quem tá gripado? Jarvis ou Alexandre? Beleza. Tenho um hospital bom, tenho medicina. Corra, logo a Jana tomou o tiro. Eu preciso definir um local para a minha pesquisa. Acho que vai ser aqui, ó. Quantos blocos de mármore eu tenho? Eu não fiz a escultura de... Então cancela e faz de mármore. Pronto. E aí já foi lá colocar lá já, ó. Vai fabricar. Puxa Maria, não vai parar mais não de trazer para cá? Ô Quenta, tem certeza que é você? Quenta tem sete. E o Elonos tem seis. O Quenta ainda é melhor que o Elonos na fabricação de obras de arte. Jefferson e Alexandre estão gripados. Mas com certeza eles vão ganhar imunidade. Não vai ter nem como essa gripe ganhar. Nem ferrando. Eles tomaram a vacina da gripe, pô. Ó, tem umas tochinhas agora nas esquinas. Tá iluminadinha a base. Já já a gente vai melhorar isso aqui bastante. Deixa chegar a eletricidade que vocês vão ver. Por enquanto a gente tá tribalzão, né? Comida. Como é que eu dou? Moa. Bastante comida. Preciso de mais umas carnes, né? O morango já já começa a sair. Fio do diabo eu plantei bastante dessa vez. Cacau. Ok. Psicóide, folha de fumo. Tá tranquilo. As plantações estão boas. As galinhas estão de boa. Já refez ali. Mecanóide. Eu acho que eles estão na restrição, né? Então... Sem restrição. Libera, solta o preso. Bom, as galinhas estão dormindo. Os ovos já estão aqui para fazer comida. Já já vai começar a cozinhar. Tá um pouco sujo aqui, mas não tem problema. Tá limpinha aqui. O Alexandre estão bem tratados agora. Agora eu tenho um local decente, né? Para cuidar dos enfermos aí. Depois a gente pode colocar algumas coisas para melhorar aqui. Isso aqui. Eu não sei se eu construo um piso aqui por enquanto. Enquanto eu não tenho carpete. Estrutura extravagante. Permissão. Qualquer material metálico. Amadeirado. Pedregoso. 395. Aço. 238. Bloco de mármore. Bloco de granito. Eu tenho tudo isso, eu acho. Vou aceitar. Aceitar com o Jefferson mesmo. Cápsulas chegaram. Manda. Onde que eu vou montar isso? Eita, é grande mesmo. Vou montar do lado de fora aqui. Múfalo louco. Acho que não é um só não. Só vem múfalo. Era um só. Nice. O Quenta está metendo bronca aqui na escultura. Galo se curou da incapacidade de andar. Por que ele estava incapaz de andar? Por que ele estava incapaz de andar? Alimentação. Descanso. Desnutrição. Se vira aí, mano. Dá seus pulos. Eu estou dando refeição para eles, mano. Eles comem. Tem que ser a ração mesmo. Eu estou dando refeição para as galinhas, mano. Olha que nível chegamos. Ai, mano. Espera aí. Bom, vamos finalizar esse episódio por aqui. Senão ele vai ficar muito longo. Ih, caramba. Juntou mais um. O Truta chegou. Vamos dar uma olhada no Truta antes de finalizar. Situação do Truta. Ele é um intelectual. Um baita minerador. Estou precisando, inclusive. Ele não é incapaz de nada. Tem interesse químico, hein? Isso é perigoso. Mas ele, por enquanto, não tem vícios. Seja bem-vindo, Truta. O mais, melhor. Tem lugar para ele ficar. Ih, caramba. Nasceu um monte de pintinho. Terminou a pesquisa do piano. Que era uma pesquisa braba. E agora, enfim, eletricidade. Pesquisar. Mano, eu vou passar a faca nesses bichos tudo aqui. Vou ter que passar a faca neles. Não vou conseguir manter, não. Deixa para lá. Depois a gente faz um esqueminha melhor com os animais. Por enquanto, eu estou focado mais na base mesmo. Passa a faca. Passa a faca. Deixa essa área aqui crescendo feno. Deixa de boa. Então, vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. Deu bom. Só faltou a parte... Faltou iluminar aqui dentro, né? Uma tochinha aqui. Outra tochinha aqui. E faltou o meu... Minha área de pesquisa. Né? Mas aí no próximo episódio a gente dá um jeito nisso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Eles estão indo muito bem agora, né? Eles conseguiram se estabelecer de verdade. Foi um ataque perigoso de mecanoide. Foi esse que veio aqui, viu? Não era pouco mecanoide, não. Olha aí o tanto que já tem aqui para a gente fazer depois. Eles... É... Trabalhar com o material que eles... Que eles produzem. Eu só vou precisar do quê? Usinagem, né? Eu preciso da usinagem para liberar a mesa de usinagem. Então é depois da eletricidade. Só que aí depois da eletricidade... Primeiro eu começo pela bateria. Depois eu vou para o ar condicionado. Porta automática. Hidroponia. Para enfim... Para a usinagem. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.